e esqueça a Europa Europa já era isso mesmo que você ouviu nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo toca a vinheta Olá pessoal meu nome é Carlos Schreier mais conhecido como brasileiro sem fronteiras aqui nós falamos sobre internacionalização tudo que tem a ver com segunda cidadania segunda residência residência fiscal abertura de empresas offshore investimentos no exterior seja no mercado financeiro ou no mercado imobiliário abertura de contas no exterior e por aí vai bom é muita gente sabe aí que eu já não defendo mais Portugal mas eu vou além né eu vou dizer para vocês que é como eu disse no início do vídeo a Europa inteira praticamente né tirando algumas exceções já era não vá para a Europa muita gente pode achar isso como polêmico mas eu acho que muita gente na minha posição de youtuber eu não sou considerado youtuber né pelo amor de Deus não tem muito muito seguidor e tal mas enfim é eu eu pelo menos falo a minha opinião né é eu deixo claro o que eu penso e e ainda assim eu gosto de deixar claro que são opiniões tá opinião pessoal e profissional por exemplo se vem alguém na minha consulta eu tenho que dizer é o que eu penso eu tenho que dizer para onde que eu acho que a pessoa deve ir porque ela está me pagando e no meu conteúdo gratuito também quero fazer isso deixar bem claro porque tem muita gente que vai dizer assim Ah você não pode falar isso você não pode falar aquilo posso sim eu tô no meu canal de YouTube eu tô no canal de YouTube da minha empresa eu posso dar a opinião que vai ajudar os seguidores do meu canal é nem por isso estou ofendendo quem nasceu na Europa ou quem tem o passaporte europeu certo e eu acho engraçado que certos portugueses depois que eu falei que Portugal já era tentam ofender os brasileiros eu não não consigo entender essa questão porque a você falou esse brazuca tá falando de Portugal sendo que o Brasil muito pior bom Brasil é pior em termos de qualidade de vida que tem Portugal só que aí você tá certo não tem porquê dizer que não entendeu você não está me ofendendo porque eu estou sendo racional no na minha profissão aqui no no que a gente defende e você não tá falando nada que vai me ofender a faz o L faz isso engraçado um brasileiro falar sobre o socialismo em Portugal sendo que os brasileiros votaram um bandido sim os brasileiros votaram num bandido sim o Brasil está sendo governado pela esquerda mas Portugal também Portugal está indo para o buraco praticamente é já está e eu não indico Portugal ponto final isso uma opinião pessoal e profissional e eu não vou indicar para brasileiros que queiram sair do Brasil cair em outro buraco simples assim certo isso é sabe as pessoas vão dizer assim ah mas você tá criticando Portugal tô tá não quer dizer que estou criticando os portugueses entendeu não não tenho nada contra os portugueses a tem uma amiga que é bem famosa lá em Portugal e é a minha amiga entendeu então não tem nada ver com portugueses e sim com a administração do país e se eu vou ajudar brasileiros que estão insatisfeitos a sair do país porque que eu vou colocar em outro país que está sendo ruim e a mesma coisa que eu quero falar da Europa agora por completa tirando algumas pequenas exceções porque que eu vou tirar brasileiros que estão insatisfeitos com o país para colocar em outro país europeu entendeu e o que o que que eu quero dizer com isso né eu vou dividir aqui a minha tela olha só França se prepara para greve em grande escala nessa terça-feira pela sexta vez no ano a sexta vez no ano a gente tá em no começo de março e no começo de março e eles estão querendo né é aumentar a idade é para aposentadoria Oi e aí você se pensa eles têm que cobrir certos buracos aí pela por causa do rombo fiscal tá e esse o que é o pessoal é causado por causa do bem-estar social estado de bem-estar social criado e pelo progressio pela social democracia tá e o que quer dizer isso quer dizer que a Europa é ficou rica e ficou realmente rica pela liberdade econômica, ao contrário do que a esquerda pensa que foi, porque o Estado investiu na economia e tal, e aí a Europa ficou rica. Não, a Europa ficou rica, quase todos os países lá ficaram ricos pela liberdade econômica, e depois foram pressionados a criar o Estado de Bem-Estar Social. E aí, depois de ter criado esse Estado de Bem-Estar Social, que começou a decadência, aos poucos, da maioria dos países. Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque hoje em dia, e eu vou falar com base nas consultas que eu recebo, porque eu faço consultas todos os dias, todos os dias aí eu tenho 5, 10 consultas por dia, e não é só de brasileiros, tá pessoal? Não é, quer dizer, a maioria é brasileira, obviamente, mas não é brasileiro só que moram no Brasil, e sim, e aí que está o problema, tá? São brasileiros que moram em Portugal, são brasileiros que moram na França, na Espanha, na Alemanha, na Áustria, no Reino Unido, são pessoas que querem sair da Europa, da Itália, que querem ir embora da Itália, que querem ir embora da Europa, para países mais livres, outras opções, menos governo, aí que está. E é por isso que eu faço essa crítica, e é isso que eu acho que as pessoas não entendem, entendeu? E principalmente os cidadãos daqueles países lá, ou então quem tem o segundo passaporte. E isso é uma coisa também que eu quero falar, o segundo passaporte, por enquanto, por enquanto, é ótimo, tá? Itália, Alemanha, se você conseguir de Luxemburgo, se você conseguir qualquer outro passaporte europeu, hoje em dia português, é bom, por quê? Porque você tem uma mobilidade maior do que o brasileiro, o brasileiro é bom também, hein? O passaporte brasileiro é bom, mas os europeus, eles têm entrada nos quatro lá principais países com facilidade, entendeu? Então você pode entrar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa toda com facilidade. Então isso é bom, tá? Até o dia que os países europeus, se seguir do mesmo jeito que está, podem modificar a questão tributária, tá? E começarem a taxar os cidadãos, tá? Se por um acaso eles fizerem igual os Estados Unidos, que começam a taxar os cidadãos, você italiano que conseguiu seu passaporte ou português, vocês vão começar a fazer imposto de renda para Portugal e Itália e Espanha, mesmo sem viver lá, mesmo morando no Brasil. É claro que isso daí seria um movimento muito, muito polêmico, porém, e também eles dariam um monte de isenções, como os Estados Unidos, você é americano, mora no Brasil, por exemplo, você tem várias isenções, mas continua fazendo imposto de renda nos Estados Unidos de tudo que você ganha no Brasil e no mundo. Se isso acontecer com a Itália, tá? Num governo polêmico aí, num governo, pode ser de direita, pode ser de esquerda, tá? Onde de direita eu acho mais difícil, mas se tiver algum tipo de rombo nas contas públicas, eles podem resolver dessa maneira, principalmente os governos de esquerda, tá? França, né, Portugal, então tem que ficar de olho nisso. E aí, pode ser que se você estiver passando aí das isenções fiscais, você tenha que renunciar a esse passaporte, como acontece com os americanos. Aí também tem um monte de gente que diz que eu não sei nada, né, da parte tributária dos Estados Unidos, né? Já teve vários aí que são americanos, já brasileiros, e comentando nos meus vídeos. Pessoal, não é questão de eu não saber nada nem da Europa e nem dos Estados Unidos, tá? Eu tenho, eu faço essas consultorias, eu tenho empresas atrás de mim, tá? Que eu escolhi a dedo durante esses vários anos que eu tenho de experiência, que dão consultoria para mim e para os meus clientes, tá? Não é eu que estou falando dessas coisas, tá? São essas empresas de contadores e advogados, tá? No mundo todo, que estão junto com a minha empresa, tá? Então não venha me dizer aqui que eu não sei nada, tá? Eu não estou falando opinião furada, tá? Então tem muita coisa que muita gente aqui não sabe, e eu estou trazendo isso de uma forma educacional, tá? Para todo mundo saber disso e todo mundo que quiser, e as pessoas que quiserem fazer a consultoria, obviamente a gente vai ajudar de uma forma muito mais especializada, muito mais específica para o seu caso. Então, pessoal, então o liberalismo deixou a Europa rica e o progressismo e a social-democracia começaram a interferir nessa riqueza e querer distribuir essa riqueza, certo? E aí criar esse estado de bem-estar social que não pegou nos Estados Unidos. Eu acho isso muito mais certo, porque por que eu tenho que pagar plano de saúde para outras pessoas se eu não quero ter um plano de saúde, por exemplo? Por que eu tenho que pagar escola para os filhos dos outros se eu não quero ter filho, entendeu? Então eu sou muito mais anarco-capitalista nesse ponto, porque eu quero juntar o máximo de dinheiro que eu puder e não pagar impostos, certo? E usar os serviços que eu quiser. Se eu não quiser ter filho, eu não quero gastar. Entendeu? Eu vou gastar no que eu quiser. Entendeu? Se eu não quiser ter um plano de saúde, eu não quero ter. E o que acontece é que criado isso na Europa, os impostos foram aumentando aos poucos e em vários países chegou a 60%, 50%, 60% como é em Portugal. Tem isenções? Tem. Você chega em Portugal, você aplica lá para o residente não habitual. Durante 10 anos você vai pagar lá 20% em algumas profissões dentro de Portugal, algumas isenções de dinheiro que vem de fora você vai ter, não de paraíso fiscal, porque Portugal tem uma blacklist gigantesca, mas depois de 10 anos acabou. Acabou. Você vai pagar lá 50% de imposto de renda. Entendeu? Então, é metade do seu dinheiro e eu não concordo com isso. Não sei se vocês concordam que você vai sustentar vagabundo. Entendeu? Então, essa questão aí faz com que cada vez mais tenha que aumentar, porque o governo não sabe administrar estatal e muito menos plano de saúde, essas coisas tudo. Então, cada vez vai ficando pior, vai ficando pior e atrai imigração desqualificada, desqualificada e descontrolada, o que aconteceu na Europa também. E isso afasta pessoas que têm dinheiro, porque aumentou muito os impostos. E os ricos, e eles vão atrás de grandes fortunas, né? Vão atrás de grandes fortunas, começam a fazer isso. É o que vai acontecer no Brasil. Os ricos vão dizer assim, ah, eu vou tirar minha empresa do Brasil. Eu vou tirar minha empresa da Europa e vou colocar num país que está aberto. Entendeu? Que tenha isenções de impostos para levar a empresa. E é isso que acontece, pessoal. E é isso que acontece. Então, o progressismo também, as iniciativas verdes, desincentivaram a produção de energia. De energia, carvão, petróleo, etc. Então, só energia verde. O que acontece, essas energias, às vezes, tem que depender da natureza. E você sabe que, às vezes, não dá para depender da natureza. E até a energia nuclear, que não é uma energia, de certa forma, poluente, muito pouco, foi desincentivada na Europa. Então, a Europa ficou dependente da Rússia. Estourou a guerra. A Europa explodiu a inflação. Explodiu também com a pandemia. Explodiu a inflação. Explodiu os preços de energia. As empresas começaram a quebrar. Porque não é questão só de energia. É questão que várias empresas precisam de muita energia. Não é só na sua casa, que saiu de 100 euros para 200 euros. Mas, em certas empresas, saiu de 2 mil euros para 4 mil euros. Energia. Então, tem certas empresas que quebraram. E muitos problemas foram causados. Por quê? Porque quebrar uma empresa causa desemprego. Certo? E o que mais que eu ia botar aqui? Então, é isso. O progressismo, o bem-estar social, isso tudo tem afastado. E esses cidadãos... Ah, e outra coisa, né? O progressismo tem feito com que o governo obrigue os seus cidadãos a fazer certas coisas. Por exemplo, na Alemanha, você não pode alugar a sua casa por um certo... O valor, né? Você tem... Há mais do que um certo valor. Portugal, agora, você não vai poder alugar a Airbnb em certos lugares. Então, você começa a ter falta de liberdade. Eu tenho falado com os alemães querendo... Os brasileiros que estão na Alemanha querendo sair de lá. Que você acaba não tendo liberdade mesmo. E, mesmo com o bem-estar social, esse bem-estar social começou a ajudar tanta gente, principalmente vagabundo, que não quer trabalhar. E, mesmo a saúde pública e a educação pública não tem mais qualidade. E eles têm que pagar plano de saúde. Na Alemanha, estou falando com o melhor país, né? Tem que pagar plano de saúde, tem que pagar educação privada, tem que pagar, às vezes, segurança privada, condomínios fechados. Então, pessoal, por que viver na Europa? Ah, mas o passaporte vale a pena ter. O passaporte vale. Se você pode pegar o passaporte com a descendência de algum ancestral seu, beleza, pega. O único problema é que se os países começarem cada vez mais a ter um rombo fiscal dessa forma, eles vão pegar todos os cidadãos do mundo inteiro e pedir a participação para você sustentar a imigração descontrolada na Europa, querendo ir atrás do bem-estar social, certo? Então, todas essas pessoas, elas estão querendo sair dos países, os brasileiros, tá? Brasileiros que foram lá em 2015, 2016, 2017, 2018, foram procurar lá e estão querendo sair dos países europeus, certo? E para onde eles estão indo? Estão indo para a América Latina, pessoal. América Latina, tá? Por isso que o mundo está do avesso. Por que América Latina? Por causa das isenções de impostos. Panamá, Costa Rica, Uruguai, Paraguai, são países que têm liberdade, tá? O governo não consegue interferir muito na sua vida, nem que queira, porque não tem estrutura para isso. E os impostos são territoriais. Então, os ganhos que esses cidadãos europeus ganham de fora do país não são tributados. Por isso que eles vão morar lá. O custo de vida na Europa explodiu por causa da imigração. O custo de vida na América Latina é um terço da Europa. É metade da Europa e dos Estados Unidos. Então, eles estão saindo para morar na América Latina. Pode acreditar, certo? Ah, mas a América Latina é muito mais perigoso que a Europa. Não é mais. Não é mais. As mulheres têm medo de morar na Europa para não ser atacada por um imigrante legal. Entendeu? Um imigrante de certos países que a gente não precisa falar aqui. Entendeu? Então, existem certas exceções na Europa? Olha, existem certas isenções fiscais, por exemplo, na Irlanda e no Reino Unido até. Você pode aplicar para o non-dom. E se você quiser morar na Irlanda, você aplica para o non-dom. A gente está querendo entrar na Irlanda para poder fazer esse serviço para vocês. E vocês podem aplicar para esse non-dom. O que significa isso? Você não seria um non-domicílio, né? Que você, assim, você vive na Irlanda e você só paga impostos do dinheiro que você traz para a Irlanda. Então, todo o dinheiro que você tem fora da Irlanda, você não paga impostos na Irlanda. E o dinheiro que você traz, por exemplo, só para viver. Ah, eu trago só 5 mil euros para viver na Irlanda. Nesses 5 mil euros, você vai pagar os impostos irlandeses. Entendeu? Mas o dinheiro todo que você tem fora da Irlanda, você não pagaria. Isso acontece também no Reino Unido. Para quem está indo morar lá. Só que a cada 7 anos vai aumentando. E aí você tem essas isenções nos primeiros 7 anos, mas depois vai colocando um certo imposto. Entendeu? Então, a Irlanda não tem isso. E alguns outros países têm. Por exemplo, Chipre. Então, tem países na Europa que eu acho que ainda são exceções. Por exemplo, Malta. Tem isenções interessantes para a gente conversar. A gente pode fazer vídeos a respeito disso. Então, a gente pode falar de Chipre, Malta, Irlanda. Mas o resto, pessoal, eu acho meio complicado. A Suíça ainda é um país que já está tendo problemas, mas ainda é um país que você pode viver em certos cantões. Você paga um imposto fixo. Por exemplo, quem tem muito dinheiro, paga um imposto fixo anual de 400 mil francos suíços e não paga mais do que isso. Entendeu? Então, você tem uma isenção. Eles tentam trazer você para lá. Agora, o leste europeu, eu acho muito perigoso. No momento que está, não ficaria também. Por isso que eu falo que a América Latina está realmente trazendo, está em foco hoje em dia. A gente vai analisar vários outros países, principalmente no nosso curso, que a gente vai colocar a aula agora, sobre outras opções. Por exemplo, o pessoal tem o Equador, tem países do Caribe, aqui que tem várias isenções. Inclusive, você pode investir, fazer uma doação para o país e ter a cidadania do país em menos de um ano. Eles falam compra de passaporte, mas não é compra de passaporte, pessoal. É uma doação, certo? E nós temos outras opções, inclusive, que é, por exemplo, Ilhas Maurício é muito interessante. Nós vamos fazer vídeo sobre isso e aula no curso. Seychelles. Nós temos Malásia, Singapura, entre outros países muito interessantes para estudar, que é completamente diferente. Esses países estão crescendo, pessoal. Esses países não estão em decadência como a Europa. Eu posso mostrar aqui, só vocês têm uma noção, o PIB per capita, e eu coloco em inglês porque está mais atualizado. Nós temos, claro, o Luxemburgo, que é completamente fora, que nem Liechtenstein, Luxemburgo. Mas olha aqui, Singapura. 131 mil dólares. Irlanda, 131 mil dólares também. Eu estou pegando aqui o... E a IMF, que é o FMI, porque é de 2022, tá? Então é o mais atualizado hoje em dia. Mas se você pegar, a Irlanda está muito diferente do restante da Europa e é por isso que eles consertaram muita coisa lá, com isenções de impostos, para grandes empresas se instalarem lá. E é por isso que eu digo que a Irlanda é uma exceção, e tem muita gente que critica e não sabe o que está falando. Mas enfim, Irlanda está igual Singapura, em termos de PIB per capita, certo? Mas aí, se vocês vão olhando, a gente vai descendo aqui, vai vendo vários países europeus e etc. Alemanha com 63 mil, e em decadência, tá? Reino Unido com 55 mil, tudo em decadência. E aí, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Portugal com 42 mil dólares de PIB per capita. E os primeiros países, e o primeiro país, assim, realmente um país, tá? Não uma ilha da América Latina, é o Panamá, com 36 mil dólares. 36 mil dólares, pessoal, para 42 de Portugal. O Panamá, dentro de 5 anos, deve passar Portugal no PIB per capita. Sinto muito portugueses ficar reclamando e tal, mas o Panamá passar Portugal em PIB per capita é muito, muito, é um tapa na cara, tá? Num país europeu, certo? Não é só ficar debochando aqui, não estou debochando nem nada, isso aqui são números, certo? Por quê? Porque o Panamá tem isenções fiscais, imposto territorial, certo? Tem oportunidades. E aqui, pessoal, olha só, Malásia está com 33 mil, tá? Rússia com 31 mil, a gente está falando do Panamá com 36, tá? É o primeiro país da América Latina. Uruguai com 27, certo? O Chile com 28, então o Panamá passou forte do Chile. E o que significa? Que os Estados Unidos, eles analisam isso, tá? Eles analisam que um país está atraindo, certo? Imigrantes e, claro, que logo vai tirar a exigência de vistos para os Estados Unidos dos panamanhos, como tirou do Chile, certo? Isso aqui é interessante, tá? Agora, olha lá para baixo, tem o México com 22, China com 21, tá? Aí você vai ver o Brasil com 17, 17 mil dólares, tá? De PIB per capita e o Panamá com 36, mais que o dobro. Então, a gente não precisa falar muito disso, tá? Então, assim, se você realmente tem interesse de ter uma segunda residência, o que é fácil, a gente não está falando da Europa, a dificuldade que é, você tem que procurar algo que está crescendo, que está indo para frente, não algo que está indo para trás em decadência. Então, eu sugiro vocês a pensarem em Uruguai, Costa Rica, Panamá, Paraguai, dependendo da estratégia, que nem vou fazer agora em março, e em termos de qualidade de vida ainda, Flórida e Texas, tá? Mas, enfim, Europa, na minha opinião, tirando algumas exceções que nem eu falei, já era, certo? Algumas outras que a gente vai ainda pesquisar e vai trazer para vocês, como Equador, Ilhas Maurício, Malta, Chipre, Malásia e Singapura, entre outros, e que é no canal, se inscreva no canal, porque a gente vai trazer essas opções para vocês, principalmente no nosso curso. Uma coisa que eu queria fazer e falar aí do curso, tá? O Vida Sem Impostos, ele já está fechado, tá? Há um bom tempo, a gente vendeu bem barato. Se você quiser ficar na lista de espera para o novo lançamento, venha no vidasemimpostos.com.br, coloque o seu nome, e-mail, whatsapp, e fique esperando aí, que a gente vai falar aí de vários outros países, e tem muito, muito, muito material nesse curso, tá? Se você precisa realmente dar um jeito aí na sua vida, e já fazer um plano B, que é principalmente o que você precisa, de repente ter uma opção de residência e não uma obrigação, como é o Uruguai, que eu tenho aqui, você vem e faça uma consulta com a gente no site, e a gente já resolve isso para você rapidamente, enquanto o Uruguai ainda é muito fácil, pessoal, tá? Você simplesmente venha falar com a gente, a gente faz o seu planejamento, logo a gente já faz o seu processo, em seis meses você está com a residência permanente no Uruguai, o que não obriga você a viver lá, certo? Você pode continuar vivendo no Brasil já com o plano B formado, você pode fazer também a do Paraguai, a da Costa Rica, do Panamá, e se você quiser migrar para a Flórida, a gente também ajuda, certo? Bom, eu acho que eu falei o que eu queria falar aí para vocês, caso vocês precisem de qualquer coisa, a gente está aqui, certo? E esse vídeo vai ficando por aqui, se inscrevam no canal, dê like, quer dar a sua opinião, comente no vídeo, não tem problema nenhum, eu só acho que não vai ofender falando mal do Brasil, porque realmente o Brasil tem seus problemas, está ruim, eu já saí do Brasil em 2014, então eu estou em vários países, falando mal de qualquer um deles, não vai me ofender, certo? Vai ofender outras pessoas, porque várias pessoas têm aí ligações emocionais com os países, vocês ficarem brigando nos comentários, eu não acho legal, certo? Bom, um abraço a todos, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho